O que são essas circunstâncias, né, pessoais? O que são essas circunstâncias ou condições pessoais? Por exemplo, menoridade, maioridade, antecedentes criminais, reincidência, tá ok? Tudo isso é circunstância pessoal que não se comunica, tá? Agora, o agente ser militar é uma circunstância pessoal? É uma circunstância pessoal, mas ela é elementar dos crimes militares. Ou seja, só vai responder por crime militar se o agente é militar. Ou seja, é uma elementar. A elementar do crime militar é o agente ser militar. A elementar do crime de peculato é ser funcionário público. A elementar do peculato no Código Penal Militar é o que? É o agente ser militar. Significa que se um civil pratica o crime juntamente com o militar, o civil vai responder como se militar fosse. O civil vai responder como se militar fosse. Por quê? Porque essa circunstância pessoal, ser militar, ela é elementar dos crimes militares. Então, ela vai se comunicar. Tá? Então, a única circunstância de caráter pessoal que irá se comunicar é a condição do agente ser militar. Ok? É a mesma coisa do CP comum, do nosso Código Penal comum. Ou seja, o funcionário público pratica crime de peculato no contra de administração pública. Se eu, que não sou funcionária pública, pratico o crime de furto juntamente com o funcionário público na administração pública, e eu tenho conhecimento que ele é funcionário público, eu vou responder como se funcionária pública eu fosse. Belezinha? Então, no CPM é a mesma coisa. Tá? Se um civil pratica um crime juntamente com o militar, ele vai responder perante a justiça militar. Como se militar ele fosse. Então, olha só. As circunstâncias ou condições de caráter pessoal não estendem-se aos demais agentes da prática criminosa. Não se estendem. Tais como menoridade, maioridade, antecedentes, reincidência e motivos do crime. Também não se estendem. Salvo ser elementar do crime. Elementar é aquilo que caracteriza determinada conduta criminosa. Por exemplo, ser funcionário público é elementar do crime de peculato. Ser militar é elementar da prática dos crimes militares. Ok, pessoal? Aí vem aqui uma explicaçãozinha pra vocês. Comunicar é o mesmo que estender a outra pessoa. É o mesmo que estender ao coautor ou partícipe. Assim, se um civil, juntamente com um militar, concorre para a prática de uma lesão corporal em outro militar, ambos respondem pelo Código Penal Militar. Ou mesmo se um civil, juntamente com um militar, subtraem objetos do quartel, do mesmo modo, ambos respondem por peculato diante do Código Penal Militar. Assim, as circunstâncias objetivas comunicam-se, as subjetivas não, salvo se elementares do crime. Circunstâncias subjetivas são quais? São essas circunstâncias de caráter pessoal. Professora, que são essas que nós acabamos de ver. E as circunstâncias objetivas? É o crime que eles praticam, tá? É o crime que eles praticam. É o modus operandi, tá? Então, as circunstâncias objetivas sempre comunicam-se. As circunstâncias subjetivas, ou também conhecidas como de caráter pessoal, não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Elementares são o quê? São aquelas circunstâncias necessárias para caracterizar determinada conduta criminosa, tá? Por exemplo, vou pegar um outro exemplo lá, para nós fazermos uma comparação, tá? Só uma comparação. O artigo 123, o nosso CP, nosso Código Penal Comum, tá? O infanticídio. Ser mãe, só pode praticar o crime ser mãe, quem é mãe, né? Ou seja, ser mãe é uma elementar do crime de infanticídio. O pai não pratica infanticídio. Aí tem uma briga de correntes, enfim. Mas, via de regra, o pai não pratica infanticídio. Por quê? Porque para praticar, porque elementar do crime de infanticídio é ser mãe, tá? E elementar nos crimes militares é ser militar. Então, essa elementar, ela se estende aos demais. O quê que significa? Que se um civil se une a um militar para praticar um crime militar, ambos respondem diante do CPM, ok? Ou seja, o civil vai responder na condição de militar. Agora, galerinha, parágrafo segundo do nosso 53. Agravação de pena. Parágrafo segundo. Lembra quando nós falamos da teoria restritiva do autor? Ah, professor, então, Se aquele que manda praticar o crime é considerado partícipe, ele vai ter uma pena menor. Lembra que eu falei que ele não vai ter uma pena menor? Porque o Código Penal Militar não é ingênuo. E ele previu aqui no parágrafo segundo a gravação de pena. Para quem tem a pena gravada? Quem promove ou organiza a cooperação no crime? Quem dirige a atividade dos demais agentes? O nosso mandante, o nosso arquiteto criminoso, ok? Também agrava a pena aquele que coage, aquele que força, que constrange o outro a praticar o crime. O que é coagir para o direito penal? É forçar alguém a praticar algo que a lei não manda. Ou impedir que alguém faça algo que a lei manda. Então, aquele que constrange outro a praticar uma conduta criminosa também tem a pena gravada. Quem mais tem a pena gravada? Ó, quem instiga ou determina a cometer o crime? Alguém sujeito à sua autoridade. Ou alguém não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. Aquele que usa, por exemplo, de um menor de 18 anos para praticar um crime. Quarto, também tem a pena gravada. Quem executa o crime ou nele participa mediante pagar ou promessa de recompensa. Então, aquele que executa, que pratica o crime ou participa do crime a fim de receber vantagens pecuniárias, também tem a sua pena gravada. Pessoal, memorizem essas quatro situações. Terá a pena gravada quem? Promove ou organiza a cooperação do crime. Dirige a atividade criminosa dos demais agentes. Quem coage ou trem a execução material do crime. Quem instiga ou determina a cometer o crime? Alguém sujeito às suas ordens. Ou alguém não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. Ou ainda, quem executa o crime ou nele participa. Mediante o quê? Paga ou promessa de recompensa. Parágrafo terceiro, atenuação de pena. Então, parágrafo segundo, agravação de pena. Parágrafo terceiro, atenuação de pena. Olha só que legal. A pena é atenuada com relação ao agente cuja participação no crime é de só menos importância. Aqui, nós estamos falando do quê? da participação, participação de menor importância. Tá? Pessoal, então sempre que a participação do agente for de menor importância, esse partícipe, ele vai responder pelo crime? Pelo mesmo crime que os demais autores respondem. Só que ele vai ter a sua pena atenuada. Porque a participação dele, pessoal, pouco contribuiu para a realização da prática criminosa. Então, nós vamos aplicar o parágrafo terceiro do artigo 53. Sempre que o juiz verificar que a participação daquele agente pouco contribuiu para a produção do resultado criminoso. Tá bom? Vamos dar um exemplo. Ó, refere-se, então, a participação que não contribui de forma decisiva para a prática criminosa. Exemplo. O partícipe que promove a vigilância do local, enquanto autor e coautor praticam o furto. É a participação de menor importância. Tá? Agora, em contraste, vamos imaginar uma participação que não seria de menor importância. Vamos imaginar o empréstimo de uma arma de fogo. Imagine que o camarada avista o desafeto dele. Tá sem arma. Fala, cara, agora que eu vou acabar com a vida daquele meu inimigo. É agora. Me darem uma arma. Eu não tenho nada para tirar nele. Eu não tenho como atingi-lo a não ser com uma arma de fogo. Me empresta, me empresta sua arma. E você empresta. Essa sua participação não é de menor importância. Essa participação, ela é o que? De extrema importância. Porque não fosse esse objeto do crime, não fosse esse objeto utilizado para o crime, o crime não existiria. Ok? Então, participação de menor importância resulta em atenuação de pena. Participação de menor importância resulta em atenuação de pena. Agora, nós temos aqui os cabeças, né? Também questão de concurso cobra isso. Eles querem saber quem são os cabeças, tá? Quem são os cabeças? Os cabeças, na verdade, são os oficiais. Sejam, né? De patentes mais altas, sejam de patentes não tão altas, mas são os oficiais, os oficiais, tá? Que praticam o crime juntamente com os inferiores. Esses são considerados os cabeças. Olha aqui o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, que crime que é esse de autoria coletiva necessária? Um exemplo, um exemplo é o artigo 149 do CEME. É aquele crime onde obrigatoriamente exige a reunião de mais de uma pessoa, tá? E aqui também você pode falar, professora, esse crime de autoria necessária está me lembrando uma coisinha chamada assim, ó, concurso de pessoas necessário. É isso mesmo, tá? Quando falamos em, quando falamos em autoria coletiva necessária, estamos falando de concurso necessário de pessoas, onde para a configuração de determinada com luta criminosa, exige-se obrigatoriamente a reunião de mais de uma pessoa. Então, olha só, na prática de crimes de autoria coletiva necessária, reputam-se, dizem, cabeças, os que dirigem, os que promovem, os que instigam ou excitam a ação. Parágrafo quinto, olha só, quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, os oficiais, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Então, sempre que nós tivermos oficiais praticando um crime, junto com inferiores, eles serão considerados os cabeças. Olha só, cabeça, cabeças é o termo utilizado quando oficiais praticam a conduta criminosa com inferiores, ok? Quando eles instigam, provocam ou excitam a prática da conduta criminosa. Último artigo para nós fecharmos essa aula deliciosa de concursos de pessoas. Casos de impunibilidade. Quando nós lemos casos de inimputabilidade, o que que isso está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, casos que não são puníveis, situações não puníveis. Então, está falando é uma situação, situações, situações, Situações não puníveis. que isso, professor? Ó, artigo 54, o ajuste, a combinação, a determinação, ou a instigação e o auxílio, salvo, disposição e o contrário, não são puníveis. Seu crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, olha só, artigo 54, o ajuste, a determinação, o auxílio, a instigação, a prática criminosa, não é punível. se o crime não for pelo menos tentado. É isso mesmo. E por que que ele não é punível? Por quê? Porque se ele não chega pelo menos a ser tentado, significa que nós estamos ainda na fase preparatória do crime. E via de regra, fase preparatória não é punível. A fase preparatória via de regra não é punível. Ok? Você sentar na sua casa e planejar uma conduta criminosa é crime? Só o planejamento? Não. Não é crime o planejamento. Ok? Porque esse crime não foi nem praticado nem ao menos tentado. Ok? Nem ao menos tentado. Imagine que você esteja lá molando a fábrica e pensando no criminoso. e pensando no seu desafeto. Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Mas não o mata. Isso é crime? Não é. Porque é um ato preparatório. A instigação, o auxílio, a determinação, ok? O ajuste não é punível. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado, ok? Então, para o Estado para o Estado punir o ajuste, a determinação, o auxílio, a instigação ao crime, este crime tem que pelo menos ser tentado. Tá? Essas situações representam casos de impunibilidade, pois o ajuste, a determinação, a instigação, se o crime não chega a ser tentado ou consumado, fica apenas no ato preparatório, que via de regra não é punível. Não é punível. eles estão aqui, se o crime não chega nem ao mesmo ser tentado, significa que eles estão nos atos preparatórios e os atos preparatórios não são puníveis. Então, memorizem, por favor, memorizem. Para que o agente responda por ajuste, instigação, determinação ou auxílio, o crime tem que pelo menos ser tentado. Certo ou errado? Certo. Se não for nem ao mesmo tentado, não há que se falar em punibilidade do ajuste, da determinação, da instigação ou do auxílio. Fechou, galera? Agora, agora sim, ó, tem uma coisinha aqui bacana para trazer para vocês para fechar a nossa aula. Autoria mediata é autoria colateral. Sempre que falarmos em autoria mediata e autoria colateral, lembrem, não estamos diante de concurso de agentes. Gravem isso, autoria mediata e autoria colateral. Não configuram concurso de agentes. Não configuram concurso de agentes. Autoria mediata, o que é isso, professora? É quando o maior e capaz se vale de uma pessoa inimputável para a prática do crime. Ou coage alguém a praticar um crime. Ou emana ou dá uma ordem não manifestamente ilegal para essa pessoa praticar o crime. Então, olha só, autoria mediata, autor mediato é aquele que utiliza-se de terceira pessoa para executar uma conduta criminosa. Terceira pessoa que pratica essa conduta sem discernimento, sem vontade, ok? Ou sem consciência. Quando que ocorre autoria mediata? Quando utiliza, por exemplo, de uma pessoa doente mental para praticar um crime. Ela pratica o crime sem consciência, sem vontade. Ou pratica coage terceira pessoa moralmente a praticar um crime. Ou seja, o coagido pratica esse crime, mas sem vontade. Ele só pratica porque está sob uma coação moral irresistível. Ou quando induzimos alguém a erro, induz alguém a erro para provocar um, para praticar um crime. Ou quando o agente pratica o crime sob obediência hierárquica. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Só quero que vocês conheçam essas situações e compreendam autoria imediata, o que significa. Então, sempre que vocês ouvirem autoria imediata e autoria colateral, lembrem, não estamos diante de concurso de agentes. Em que pese nós temos duas pessoas agindo, nós não estamos diante de coautoria. Por quê? Porque essas pessoas aqui, ó, que praticam este crime nessas condições, elas praticam o crime sem discernimento ou sem vontade. Então, a conduta delas não são, a conduta delas, tá? As condutas que essas pessoas praticam, elas não são levadas em consideração pelo Estado. O Estado considera o quê? Que quem praticou a conduta foi aquele que coagiu, aquele que induziu a erro, aquele que deu a ordem ou aquele que se aproveitou de um inimputável. Então, o Estado não enxerga, olha que legal, olha que legal, o Estado não enxerga duas pessoas agindo, o Estado enxerga apenas uma pessoa agindo. Por isso que não há que se falar em concurso de pessoas. Bom demais isso, né, pessoal? É muito legal, direito penal, comum, militar, falou direito penal, coisa melhor que tem. agora vem, muito legal isso aqui, mas muito legal, olha só, autoria colateral. Quando que nós temos autoria colateral? Tá? Autoria colateral é quando nós temos duas pessoas atingindo o mesmo alvo. Duas pessoas atingindo o mesmo alvo. E uma não conhece o desejo criminoso da outra. Uma desconhece a existência da outra. Ok? Então imagine que nós temos o alvo C. O alvo C tem dois desafetos. O desafeto A e o desafeto B. Desafeto A e B de C não se conhecem. Um não sabe da existência do outro. Ou não está enxergando o outro. E ambos efetuam disparos contra C. Ok? Não há que se falar em concurso de crimes. Não posso falar que eu tenho autores de um homicídio. Não! por quê? Porque falta o liame subjetivo. Falta o ajuste. Tá ok? Não tem liame subjetivo. Não tem ligação entre as condutas. Ou não conhece o outro. Então eu não posso falar em autoria e com autoria. Porque eles não estão ajustados para produzir o resultado criminoso. Tá ok? Então neste caso eu tenho A autor do homicídio de C e B autor do homicídio de C. Mas não em coautoria. Cada um é autor da sua própria conduta criminosa. Tá bom? Então olha só. Autoria colateral ocorre sempre que dois ou mais agentes concorrem para o mesmo resultado. Sem que exista um liame subjetivo entre eles. Sem que um conheça o desejo criminoso do outro. Então olha só que legal. Tanto na autoria imediata como na autoria colateral não há que se falarem com o curso de pessoas em razão da ausência dele ame subjetivo. Ok? Não há que se falar. Ok pessoal? Na autoria colateral na autoria imediata nós já vimos por quê? Porque o Estado não enxerga duas pessoas praticando o crime ele enxerga uma pessoa praticando o crime. Com isso finalizamos a nossa aula tá? Chegamos ao fim da nossa aula de concurso de agentes diante do código penal militar. Ok? A mensagem que eu deixo para vocês é um homem para ser completo tem que estudar trabalhar e lutar. Sócrates né? É o que nós fazemos estudamos trabalhamos lutamos e sobrevivemos não é isso? Olha muito obrigado pela companhia foi um prazer estar aqui com vocês e estudar este tema maravilhoso do CPM que é concurso de agentes galerinha se ficou dúvida tá? Entra em contato estou aqui super à disposição de vocês super à disposição de vocês e terei maior satisfação em responder as dúvidas que tenham surgido aí no decorrer da nossa aula não mais sucesso nos estudos de vocês e nos encontramos daqui a pouquinho no segundo bloco para resolução de questões voltadas para concurso de agentes no nosso CPM ok? Como de costume você é aluno like preciso que você gentilmente avalie a nossa aula tá bom? Dá um clique lá, avalie a aula tá? Deixa seu recadinho deixa sua dúvida estamos aqui à disposição de vocês e não esqueça estamos juntos eu torço por cada um de vocês tchau tchau até o próximo bloco já já clique lá